Por que viver chorando Eu sinto por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sofrer por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão Será que não há mais ninguém? Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer O que você fez pra mim